Muitos querem ver Jesus Aquele simples galileu Como um carpinteiro pode assim falar Palavras de tanto poder O seu olhar traduz poder Que pode ver corações Ele pode perdoar a todo pecador Quando vier em teu nome, ó Deus A poder em teu nome, ó Deus Toda força em teu nome, ó Deus Esperança em teu nome, ó Deus Bendito é o que vem Em teu nome, ó Deus Quando estou tão fraca e só Sem forças quase a perecer Quando tudo já tentei Confio só em ti No poder do nome teu No poder do nome teu Quando eu vou te ensinar Encontro força e poder E quem quer te precisar Eu vou encontrar Quando vier em teu nome, ó Deus Em teu nome, ó Deus A poder em teu nome, ó Deus Toda força em teu nome, ó Deus Esperança em teu nome, ó Deus Esperança em teu nome, ó Deus Bendito é o que vem Em teu nome, ó Deus Em teu nome, ó Deus Teu nome há de ser louvado sempre Pois Ele nos criou e rebeu E meu amor Em teu nome, ó Deus Em teu nome, ó Deus Toda força em teu nome, ó Deus Esperança em teu nome, ó Deus Bendito é o que vem 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 Bendito é, Senhor Para sempre, Senhor Senhor, a sangue, Senhor.